E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer um aplicativo novo, diferente pra você que quer ganhar dinheiro pra poder comprar itens dentro do game Pokémon GO, como Pokébolas ou você pode transformar esse dinheiro em saldo na sua conta do Paypal ou em saldo na sua conta Play Store ou em vários outros lugares, tá bom? O aplicativo é esse, o Off Locker, é um app que não tá disponível no Brasil ainda, tá? É um app da família Off, pra você que já conhece e o bacana é que o saldo que você tem no Off, você pode juntar com o saldo do Locker então você junta o saldo dos dois e depois saca em um lugar que você quiser no caso pode ser diretamente no game Pokémon GO, que inclusive é uma nova forma de saque que tem aqui no Off Locker, tá bom? Muito legal Então você vai vir nessa página aqui, vai clicar em baixar APK pode baixar, é um negócio totalmente seguro, tá? Sem erro baixou, você vai fazer a instalação então no caso aqui eu vou abrir a pasta, vou editar o download lembrando que pra poder instalar o aplicativo você tem que ativar a opção Fonts Desconhecidas então você vai em Configurações Android, Segurança e depois Fonts Desconhecidas e aí é só instalar o que eu tô fazendo agora, tá? Simples assim beleza, aplicativo instalado, o que eu faço agora? venho aqui, clico em Abrir e aí, aqui é a tela inicial, só avançar e você tem que logar com a sua conta do Facebook pode logar, é um processo totalmente seguro coloca aí seu e-mail do Facebook, senha e pronto, só entrar e daí é assim que funciona, essa é a tela de bloqueio do aplicativo e aqui na tela de bloqueio vai aparecer notícias e também propagandas quando aparece uma notícia, acredito eu que você não ganha dinheiro mas quando aparece uma propaganda, aí sim você ganha dinheiro por essa propaganda ter aparecido aqui na tela de bloqueio então você não vai mudar nada da sua rotina vai ter uma tela de bloqueio útil com notícias e também informações ali como hora temperatura e também a data e outras coisas aqui, como movendo do lado esquerdo você pode acessar aquela notícia enfim, é bem interessante e aí, quando você entrar no aplicativo vai ter aqui, essa parte aqui de Friends você pode clicar nessa parte, vem aqui nesse botão aqui no meio, e você coloca o código que está aparecendo agora na tela colocando esse código, automaticamente você ganha 30 centavos de dólar então é bem interessante porque você já pode entrar no aplicativo ganhando além do dinheiro que você já ganhou por entrar no aplicativo e já apareceu uma tela de bloqueio para você você já ganha dinheiro com esse código então eu coloco o código aqui e embaixo você tem que colocar esse CAPT aqui então no caso aqui, é LIBERO C33470, acho que é isso para cada pessoa é lógico que vai aparecer um código diferente depois você clica ali em GET 30 centavos de dólar e pronto, você ganha esse dinheiro já na sua conta e depois é só utilizar o aplicativo então eu tenho aqui as ofertas do OFF que são as duas ofertas lá do aplicativo original o OFF então você pode baixar cada oferta aqui cada oferta que você baixa cada aplicativo game que você baixa você ganha uma quantidade de dinheiro além disso, você também pode unir esse app com o OFF normal como eu falei no começo do vídeo o dinheiro que você ganha lá você junta aqui também e vice-versa é bem interessante além do dinheiro que você vai ganhar desbloqueando a tela que não é muito mas fazendo isso várias vezes no dia dá uma grana legal no final do mês e depois é só ir em Pagamento e está aqui, Poké Coins essa é a grande novidade aqui do aplicativo antes você teria que sacar o dinheiro diretamente na sua conta da Play Store que era interessante também porque você usava o saldo da Play Store para comprar Poké Coins no game agora você transforma o seu dinheiro do OFF diretamente em Poké Coins então até acumular no mínimo 11 dólares então você fazendo isso geralmente desbloqueando a tela aproveitando as ofertas e convidando alguns amigos rapidinho você consegue esse dinheiro aqui e aí você já consegue uma grana lá no Pokémon comprar, comprar as coisas que você quiser ou você pode sacar esse dinheiro onde você quiser também na Play Store na Steam PSN LOL na Amazon no Facebook para colocar um anúncio lá no Minecraft eu não sei exatamente o que é no Minecraft talvez seja uma conta original eu não sei exatamente Blizzard Games da Blizzard Paypal enfim é muito interessante escolher a forma que você quiser os pagamentos são feitos em 3 dias mais ou menos estão excluindo no final de semana tem as coisas aqui embaixo então você sacou por exemplo na segunda vai para o quarta mais ou menos quinta no máximo o dinheiro que está na sua conta tá bom então é isso o link para o download do APK está na descrição eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo